Minha mulher foi embora E ela na casa dela Eu tô no tchaca-tchaca com ela Só que eu moro em minha casa E ela na casa dela Quando ela tá carente Liga no meu celular Dizendo meu amorzinho Vem cá pra gente ficar O nosso caso de amor Já está virando novela Só que eu moro em minha casa E ela na casa dela Eu tô no tchaca-tchaca com ela Só que eu moro em minha casa E ela na casa dela Quando ela me dá um toque Vou voando pro seu ninho E chego batendo asas Igual a um passarinho Me jogo nos braços dela Pra ganhar os seus beijinhos Ela me leva pro quarto E ali trocamos carinhos Eu tô no tchaca-tchaca com ela Só que eu moro em minha casa E ela na casa dela Eu tô no tchaca-tchaca com ela Só que eu moro em minha casa E ela na casa dela Eu tô no tchaca-tchaca com ela